Estamos chegando na casa da vovó Elenita. Aqui diz que ela é youtuber. Tem um canal com mais de 460 mil inscritos e quase 900 vídeos postados. Nesses vídeos ela ensina várias receitas salgadas e doces. Oi, galerinha. Olha aqui, meus amores, o que eu estou trazendo para vocês. É meu turismo. Você conhece esse biscoito? Veja que delícia. Um bolo, diet, aveia, banana e maçã. Hoje ela vai ensinar para a gente uma receita inédita, que ela ainda não colocou na internet. Bora lá? Ô, Ticas! Oi, Elenita. Sim. Bença. Deus te abençoe, meu filho. Seja bem-vindo. Obrigado. Ó, na casa da minha avó, Luísa, lá em Umas, tem um quadro pendurado lá na parede, escrito assim. Casa de vó e vô, tudo pode. Aqui também é assim? É assim. Eu não tenho quadro, mas vou providenciar, viu? Vamos lá. Vamos entrar. Gente, é casa de vó mesmo, olha isso. A gente chega e já é recebido com um monte de comida. Vovó Elenita, a senhora é considerada a Palmeirinha de Goiás, né? A senhora tem 73 anos, coloca vídeos na internet com várias receitas. Como é que surgiu a ideia de colocar na internet as receitas? A ideia foi mesmo, assim, de me comunicar. Eu queria ser uma pessoa... Eu sempre fui muito comunicativa, gosto de conversar. Passei por uma fase difícil de vir ver e sozinha em casa, e aí eu precisava de fazer alguma coisa, né? De interagir. E aí foi isso que me deu a ideia, deu por vídeo pra poder conversar com o pessoal e a gente fazer novas amizades. Isso a gente faz mesmo, né? No YouTube tem esse poder, né? A internet é uma coisa que nos leva muito longe, né? Então a gente faz amizades virtuais e depois pessoais mesmo, né? Porque as pessoas querem te conhecer, né? E aí foi muito bom. Eu não me arrependo. Gostei demais. Ó, tem vídeo da senhora com mais de 2 milhões de visualizações. A senhora fica surpresa com esses números? Fiquei... Ó, esse aí me surpreendeu muito, mas esse vídeo me deu muita dor de cabeça, viu? Porque foi um biscoito que é, assim, mais para o norte e nordeste. Então o pessoal, assim, de sul, do... Não gostaram do biscoito, achou muito duro e reclamava e brigava e falava. Teve dia que eu fiquei até pensando de tirar o vídeo, sabe? Depois enfrentei, encarei. Falei, não, crítica a gente tem que suportar, né? E aí... Polêmica gera engajamento, vovó. Tira não. Nossa, é verdade. Foi por isso que ele deu esse tanto de visualização, por causa da polêmica, de eu chorar. Ó, hoje a vovó Helenita vai ensinar para a gente um biscoitinho amanteigado para você fazer nas férias, para a criançada. Mas antes do biscoito amanteigado, a gente vai tomar um cafezinho, né, vovó? Exatamente. Preparei com todo carinho para você, viu? Com certeza. Vamos lá, porque eu tenho certeza que está uma delícia. Depois desse café da manhã reforçado, chegou a hora de aprender a receita do biscoito amanteigado. Não, não, agora não. Você não comeu nada, meu filho. Você está magrinho, precisa comer mais. Mas, vovó, eu estou com 90 quilos. Que isso? Não estou vendo isso, não. Tem que guardar um espacinho para o biscoito amanteigado, vovó. Ah, então está bom. Vamos lá, então, onde a mágica acontece? Vamos lá. Essa aqui é a minha cozinha cenográfica. Esse espaço aqui foi criado especialmente para eu gravar os vídeos para o YouTube. Ó, que chique, hein, vovó? Tem um ring light aqui, um anel de luz, para deixar o vídeo bem iluminado. Exatamente. E aqui o computador onde a senhora sobe os vídeos para o YouTube, né? Sim. Só pego a gravação e já vou subir, já vou editar o vídeo. E a senhora aprendeu a fazer isso sozinha? Não. Esse trabalho aí foi minha neta que me ensinou, né? Hoje a senhora grava sozinha, edita sozinha e sobe sozinha o vídeo do YouTube. Sozinha, tudo. Tudo sozinha. Olha isso. Estrutura montada, vamos então agora à receita do biscoito amanteigado, que é uma receita rápida, gostosa, vai fazer sucesso com a criançada e com gente grande também, né? Também. Os adultos também amam, viu? O que leva essa receita? Poucos ingredientes, muito fácil de fazer. Nós vamos colocar aqui 300 gramas de amido de milho. 4 colheres de leite em pó. 3 colheres de manteiga ou margarina, sendo que a margarina você tem que usar de 80% de lipídio, porque se for menos o biscoito não vai dar certo. Não fica bom? Não fica bom. Então atenção pra esse detalhe, hein? E vamos usar meia caixa de leite condensado. Esse leite condensado a gente vai colocando aos poucos até dar o ponto da massa, porque tem leite mais fino, leite mais denso, mais grossinho, dependendo do leite você vai usar. Às vezes meia caixa, às vezes nem usa tudo. Eu nunca me adaptei com luva, eu gravo meus vídeos sem luva, porque eu não gravo pra comercializar, eu gravo aqui pra casa. Tem que pedir desculpa não, a vovó não usa luva, a minha avó Luísa também não usa. Não. Ora, a mão tá limpinha, lavou direitinho. Dona de casa não usa luvas pra fazer a sua comida, né? Então eu também não uso. É jogo rápido, mas tem que ser amassado. E aqui, ó, já deu ponto. Nós vamos abrir a massa agora. Ó. Parece o ponto daquele leite, daquele docinho de leite em pó, né, avó? Uhum. Exatamente. Ó. Ele vai juntando tudo e, ó, vai saindo. Não vai grudando, vai tirando, vai descolando tudo, ó. Vai juntando tudo. A massa, ó, você enfia o dedo assim, não gruda. Ó, vó, já tá pronto, já, avó? Calma, né, né? Você tá muito ansioso. Mas tá pronto sim, olha aqui. Quero mostrar pra vocês, a massa fica assim. Olha. Uma massa quebradiça, porque como ela é de amido, ó. Mas é uma massa muito macia, muito homogênea. Ó, não gruda em nada. Agora nós vamos abrir. Pra você abrir, você vai ter que ter um plástico por baixo. Plástico desses alimentícios mesmo, ó. Por baixo e um por cima. Que é pra abrir a massa. Pra gente cortar. Aí eu vou cortar com um cortadorzinho aqui, que parece uma florzinha. Mas você pode cortar um copo com uma xicrinha. Xicrinha de café, que é pequenininha. Usa o que tiver em casa, né, vó? Usa o que tiver em casa. A gente usa o que a gente tiver em casa. Ó. Ó, ela tá usando a forminha, mas como ela disse, pode usar um copo, pode usar uma xícara. Pode usar o que você quiser. Pode fazer o tamanho que você quiser também. Agora aqui, eu já vou colocar na forma. Eu tenho aqui um papel manteiga. Também não tem necessidade. A bolacha é amanteigada, ela não vai grudar na forma, não precisa nem de untar. Eu uso por praticidade, porque usando o papel a gente não vai precisar de lavar a forma. Ó, dica boa, hein? É, dica boa. Um trabalho a menos depois, né, vó? É, um trabalho a menos. Então, ó, essa espessura, viu? Não é coisa assim de um centímetro, né? Não chega a um centímetro, um meio centímetro. Não pode fazer ela muito grossa. E também fininha demais, é porque ela fica muito sequinha, sabe? Então tem que ficar mais assim, com a espessurinha melhor. Gente, muito boa pra trabalhar, muito fácil. Olha que coisa mais linda. Gente, como é pra criança, olha aqui. A gente vai usar aqui umas gotinhas de chocolate colorido. Olha como fica lindinho os biscoitinhos amanteigados. Ficam maravilhosos. A criançada fica louca, viu? E os adultos também, porque é muito gostosinho. Gente, agora, ó, depois que preencheu a forma, nós vamos levar pra geladeira por 15 minutos. Enquanto isso, a gente pré-aquece o forno, nesses 15 minutos. A quantos graus, vó? 180 graus. 180 a 200 graus. Porque forno varia muito, cada um conhece o seu. Mas essa faixa, 180, pré-aquecido 15 minutos, vai levar de 15 a 20 minutos pra assar. Vó, enquanto o biscoito aça, chega aqui pra gente bater um papinho. Eu tô vendo os vídeos aqui da senhora no YouTube. A última receita que a senhora postou foi de uma salada, né? Ó, salada deliciosa. Muitos comentários, hein, vó? Ó, só comentário positivo, gente. A salada parece tão deliciosa e refrescante. Muito obrigada por compartilhar a receita. A outra pessoa aqui falando, ó, fiquei com água na boca de tanta vontade de comer essa salada maravilhosa. A senhora fica feliz de ver esses comentários, ó? Demais a conta, nossa. Mas tem as críticas da ruba também, viu? Ah, sempre tem os haters da internet, né? A senhora já aprendeu a lidar com eles? Já, já. Vó, já aconteceu alguma coisa diferente durante uma gravação? Alguma coisa deu errado? Ah, já. Já aconteceu de eu ir pegar a forma dentro do forno e me queimar? Já aconteceu de eu estar batendo no liquidificador, distorcer e derramar. E já aconteceu muita coisa, viu? Bolo quebrando. Bolo quebrando. Ih, bolo pra sair da forma. Até que isso eu até dou muita sorte nesse sentido, viu? Porque bolo pudim, bolo com, é, que tem cobertura que já sai com ele, sai até inteirinho. Mas olha, mas bolo comum mesmo, assim, quando é muito fofinho, é, acontece um desastre. A gente vai tirar e ele fica grudado no fundo. Tava pensando aqui, toda vovó tem um caderninho de receita, né? O seu caderninho de receita é o canal no YouTube. É, exatamente. A senhora tá muito moderna. Eu tô, eu estou sim. Ó, tô sentindo um cheirinho, eu acho que já tá pronto, não tá não? Ó, 15 minutinhos já se passaram, hein? Ah, então vamos ver. Já está ótimo. Vou tirar. Significa que tá pronto, vó? Significa que tá pronto. Você que tá com muita pressa, né? Graças a Deus. Se você tirar uma forma, você coloca ela em cima da grade. Se você tiver uma grade pra colocar ela em cima, você coloca. Se não tiver, você coloca em cima da grade do fogão. Porque ele precisa de ser esfriado, ventilando por baixo. Gente, olha como ficou bonito. A gente já começa comendo com os olhos. E a gente vê que tem um ingrediente aqui, que é o ingrediente principal, que é o carinho de vó. Que bom, né? E rendeu muito, hein, vó Elenita? É, rende. Olha aqui, deu duas formas. Essa aqui que eu já tirei, que tá fria, e essa aqui porque tá quente, eu não posso tirar, porque o biscoitinho tá mole, viu? Sempre lembrando, só pode tirar depois que esfria, porque aí ele endurece, ele fica firmezinho, viu? Mas olha, basta corar por baixo, que ele já está bom. Esse aqui já tá liberado, então, pra eu comer. Esse aqui já tá liberado, pode experimentar. Vamos ver, então. Vamos lá. E aí, gostou? Muito bom, vó. Aprovadíssimo, vó. Muito bom mesmo, gente. Aprovadíssimo, vó.